E aí galera, tudo bem? Hoje estamos de novo fazendo mais um tutorial do ARDA IC World Rock. Hoje o nosso tutorial será mais para uma dica. Apesar do que esse tutorial é para aqueles pilotos mais novos, os mais velhos já estão cansados de ouvir isso. É o que nós chamamos de ajuste de taxa de variação dos cursores. É ajuste de taxa de variação dos cursores. Vou te dar um exemplo aqui. O nosso TAT está em SOI. Não, não está, não está. Deixa eu ver aqui. Agora está. Beleza. Está vendo a velocidade que o curso anda? Essa velocidade aqui pode ser ajustada. Vou te mostrar aqui. Você vê em STAST, na segunda página, em NEST. Desce, 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 desce. Aqui. É THR, THRTL. Essa aqui é a variação do curso. Tá? 4, vamos colocar 8, né? Você pode usar tanto esse painel, como o nosso painel CDU aqui. Vamos colocar 8, vamos clicar OK e vamos voltar lá no TAT. Vamos ver que velocidade que ele vai rodar. Olha lá. Sentiu? Está mais devagar, né? Bem mais devagar, né? Qual a velocidade que nós colocamos? 8, né? Vamos voltar à velocidade normal. 8, vamos colocar 4 de novo. Vamos usar o painel da frente. 4, OK, TAT. Olha lá. Velocidade totalmente maior, né? Esse aqui é bom, dependendo do ajuste que você fazer, você pode variar. Entendeu? Isso aqui é chamado de ajuste de taxa de variação de cursores. Vamos colocar ele lá para o nosso RUT. Deixa eu ver aqui. Não. Pera aí, senhores. Só um instantinho. Agora sim, está no RUT. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. Olha ele aqui, ó. A velocidade que ele roda. Se você fizer um ajuste nele. Vamos ver aqui. Página 2. TH, TH. Está 8. Está 4, né? Desculpe. Vamos colocar 8. Vamos aproveitar que está nesse zoom aqui. Vamos colocar 8. Olha lá. E já roda mais devagar. Copiou? Beleza, né, senhores? Dica boa, né? Deixa eu colocar um TGP aqui. Vamos colocar ele aqui. Beleza. Certo. Desce. Desce ele aqui. Desce ele aqui. Desce ele aqui. Vamos dar um zoom aqui. Observe que está lentinho, né? Vamos aumentar um zoom aqui para vocês verem melhor. Está lentinho, né? Vamos voltar lá. Está 8. Vamos colocar 4. Vamos voltar para cá porque eu gosto mais do CD. Vamos colocar 4, que é a velocidade normal dele. 4. Sai. Vamos voltar lá. Aí, ó. Aumentou a velocidade, viu? No 4, né? Alguns cursores, a velocidade é o contrário, viu? Se não me engano, eu acho que é no Maverica. Eu vou mostrar para vocês já já. Então, já mostramos no... Espera aí. Já mostramos no TAD, no RUD e no TGP. Vamos voltar para a velocidade dele normal. Página 2. TH. TH. Não, já está 4. Vamos colocar 1 só para ver um exemplo aqui. 1. No TGP. Sai. Se bem que não precisa sair, não. Vê se olha. Olha lá. O 1 ficou bem mais rápido ainda, né? Vamos colocar ele mais lento. Página 2. TH. Vamos colocar 8 que eu falei, né? Olha lá. Tanto que ele fica lentinho, né? Se acessa o sensor, vai lá na configuração e vê. Alguns são, mas é o contrário, né? Alguns a numeração aumenta e diminui a velocidade e vice-versa. Então, temos o cursor do TAD, do RUD, do TGP. Acho que falta agora do Maverick. Deixa eu ver aqui, Maverick. Maverick. Onde está você? Maverick. Aqui, Maverick. Aquilo aqui, ó. Bom, hein, senhores. Tá vendo? Só no... Só no... Só na... Como é que fala? Na manete. Nos comandos, só na manete. Vamos descer ele aqui. Ah, aqui tá bom. Tem perto da base ali. Já no Maverick, senhores. O SLEW dele tá aqui, ó. A taxa de variação. Tá 5, né? Vamos fazer um teste. A velocidade que ele roda. 5, vamos colocar 8 pra ver o que que vai dar. 8. Olha lá. Rodou mais devagar, né? Já tá mais devagar. Vamos colocar 9. 9. Opa. 9. Olha lá. Devagarzinho, né? Dependendo da distância do alvo, fica mais fácil de você travar. Você quer ver? Pera aí. Deixa eu só descer ele aqui pra um alvo mais perto. Só um instantinho, só um instantinho. Ih, tem uma nuvem ali. Sai nuvem. Sai. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Aqui. Nossa, esse sensor tava longe, filho. Então, pera aí. Deixa eu voltar rapidinho aqui, senhores. Deixe jeito o vídeo fica longo. Era pra ser uma dica. 4 que eu falei, né? Só que o ajuste é aqui, senhores. Desculpe. 4. Agora sim. Beleza. Deixa eu ver se tem algum ponto no solo. Ah, aqui é uma cidade aqui. Fica mais fácil. Vamos dar um zoom aqui. Tá no 4, né? Vamos colocar 5. 5. Ele é rápido, né? Vamos colocar um número maior. Opa. Vamos lá pra cima. 9. Aí. Aqui ele já anda mais devagar. É um cara ali, filho. Um carro, né? Olha lá, ó. Viu? Devagarzinho, né? E aí, gostaram da dica? Ajuste da taxa de variação de cursor. Esse é o nome do tutorial. Espero que tenham gostado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de assinar o canal. Fui. E aí, cuz... E aí, cuz... Uh... E aí, cuz... E aí, cuz...